Ando por aí, curte do amores E sozinho, minha solidão e minhas flores São meu ninho, ando por aí, curte do flores E carinhos, amo a solidão, mas meus amores São meu ninho, e você sempre chega Com esse brilho no olhar E balança esse nego Que fica a pensar Meu dilema é saber Fico só, vou sofrer Se juntar, que vai ser Pra onde devo correr Moreré, amoré Bem me quer, mal me quer Esses mistérios do amor da mulher Amoré, moreré O amor tudo quer Goça, roça e ferniza É um bicho de pé E você sempre chega Com esse brilho no olhar E balança esse nego Que fica a pensar Meu dilema é saber Fico só, vou sofrer Se juntar, que vai ser Pra onde devo correr Moreré, amoré Bem me quer, mal me quer Esses mistérios do amor da mulher Amoré, moreré O amor tudo quer Goça, roça e ferniza É um bicho de pé Amorá, moreré Amor ou Chill O tipo de pé De dafür Amor 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 E aí